Então, quando eu soube que estava sendo lançado o kit, né, e o Edmundo, eu sempre falei para todo mundo que sempre foi o meu ídolo, né? Então, quando eu comprei o kit, chegou em casa, uma semana depois, eu recebi a ligação do Paulo, e a gente começou a conversar, e foi um presente, e deu sorte, até porque, assim que eu recebi, quando eu vesti a camisa, uma semana depois, a ligação veio, então, estou muito contente, espero representar bem novamente a camisa do Vasco.